E aí galera, o bradacão aí, ó Cantando bem já O bichão tá Tá show de bola Ô, passarinho Ó a faminha dele chamando, galera Faminha boxa, fogosa Canta, menina Show de bola, hein Tô pensando pra ter que falar uma bagunça, galera Derruba tudo, olha a comida Ele puxa toda a comida pra fora Ó, show, hein Show, baracão Temporada tá chegando, hein, galera Segura nóis, hein Tamo junto aí É nóis Quem não for inscrito no canal, quer se inscrever aí Temporada tá começando aí, galera Se Deus quiser vai ter Várias puxadas aí E a passarinhada cantando É o meu bradacão É isso aí, galera Tamo junto Valeu Fui